Escoltado pelo pelotão rodoviário da Brigada Militar, o fogo simbólico da pátria chegou na tarde desta quarta-feira em Erechim. A centelha foi recebida por autoridades civis e militares, em uma solenidade realizada na sede do 13º Batalhão de Polícia Militar. A Corrida do Fogo é um evento tradicional, o 84º ano que acontece, e Erechim sempre participa através da Liga de Defesa Núcleo Local. Mas para nós é um momento de grande alegria, sempre é um momento histórico, porque a gente vai construindo a história, e mesmo estando passando por um momento de pandemia, tendo que manter os protocolos de saúde, então por esse motivo a gente vai ter que fazer tanto esse evento aqui, que geralmente a gente fazia um evento grandioso, com banda de música e tal, a gente acabou diminuindo, também os eventos da Semana da Pátria vão ser eventos pequenos, reduzidos, infelizmente não vão poder ter o desfile esse ano de novo, mas é importante para nós que temos aquele compromisso de manter o civismo enraizado na nação e no povo brasileiro, então de nós fazermos esses eventos para que esse amor à pátria, o civismo, a dedicação não caia no esquecimento. O fogo simbólico permanecerá no quartel aceso 24 horas, até o dia 1º de setembro, quando será levado até a Praça da Bandeira para acendimento da Pira da Pátria e o asteamento dos pavilhões, cerimonial que dará início às festividades oficiais da Semana da Pátria. Apoio Apoio